Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap, uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades, pesquisadores que estudam o tema da comunicação. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o jornalista e pesquisador universitário, professor universitário Ivan Paganotti. O Ivan tem estudado nos últimos anos o fenômeno das fake news, como esse fenômeno tem interferido no debate público, na política, quem ganhar com isso, quem se aproveita disso e como a gente faz para entender exatamente o que é fake news, identificar e escapar desse problema. Ivan, legal ter você com a gente hoje. Obrigado por ter aceito conceder essa entrevista. Eu que agradeço, Marcel. Ivan, como eu falei no início, a gente vai discutir o tema das fake news hoje. É um conceito que você tem explorado nas suas pesquisas, discutido com seus alunos, participado inclusive do debate público sobre esse assunto. Então assim, a primeira questão é esclareça para a gente o que são fake news. A gente tem várias definições para o que é fake news e essa é justamente uma das dificuldades de ser bastante preciso na hora de falar e definir o que é ou o que não é fake news. No dia a dia, no cotidiano, a gente usa uma definição, a gente entende fake news de uma forma bastante ampla. É como se fosse um sinônimo de mentira, né? Se você fosse traduzir ao pé da letra, fake news pode ser traduzida como notícia falsa. Então muita gente acredita que qualquer informação incorreta, qualquer coisa que você vê por aí que é mentira, pode ser simplesmente caracterizada como notícia falsa. Mas quando a gente vai trabalhar nos estudos de comunicação, quando a gente vai olhar nas pesquisas, a gente encontra definições que são um pouco diferentes dessas, que são um pouco mais específicas, tratam de um fenômeno mais recente. Porque mentira sempre existiu, a gente sempre enfrentou esse problema, não é uma questão tão nova. O que é novidade é a existência de um tipo de site, um tipo de conteúdo que circula pelas redes sociais. Então esse é um primeiro ponto importante da definição. Ela vai circular por essas plataformas, pelas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, essas redes que a gente utiliza. Elas usam informações que podem ser verificadas como falsas. Então a gente tem como provar que essa informação não é verdadeira. Essas informações normalmente elas simulam, elas tentam se passar por outra pessoa. Então parecem simular aquele formato do jornalismo, usam uma linguagem, um formato jornalístico, ou simulam um áudio de um empresário ou de um médico. Tentam se fazer passar, é um conteúdo impostor. Tentam enganar a gente usando essa simulação para se passar por outra pessoa. E a autoria verdadeira, você tentar identificar de onde veio essa informação, quais são as suas fontes, é um pouco complicado. Então outro elemento importante para a gente perceber são as fontes de informação. As fontes não estão muito claras, você não consegue saber de onde essas informações foram tiradas. Isso dificulta muito também você verificar, checar de onde isso veio. Então você pode colocar essas definições do que é fake news mais amplamente, como um sinônimo de mentira ou de notícias falsas, mas essa é uma definição um pouco imprecisa. Ela acaba dificultando e mais confundindo a gente do que ajudando. Porque esse é um fenômeno muito antigo e tem outras formas para combater. Agora, para combater, para lidar com esse fenômeno mais recente desses últimos anos, desses conteúdos em que os usuários acabam ajudando a passar para frente, a compartilhar essas notícias falsas, a gente precisa de umas ferramentas mais específicas. Explica para a gente, então, como é possível identificar, quando a gente está recebendo informações no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais em geral, como você falou, que são os principais meios de difusão dessas fake news, como que um leitor pode separar o joio do trigo? Joia, a grande questão é você saber como é que isso foi produzido, como é que essa informação foi coletada e como é que ela chegou até você. É o que a gente chama das condições de produção dessa informação. É você tentar entender quais são as circunstâncias, de onde isso veio, por onde isso passou, por que isso chegou até você e o que você pode fazer para verificar essa informação. Então, dentro dessas condições, de tentar entender quais foram as circunstâncias, a primeira ponte importante é você tentar identificar qual é a fonte. E aí, você já percebe que as notícias falsas, elas não têm muita clareza, elas não são muito específicas, elas não são muito transparentes na hora de explicar as suas fontes de informação. Você não sabe de onde elas vieram. Então, você não tem muito claro qual é o veículo que publicou essa informação ou quando você tem informação de qual é o veículo. Às vezes, é um veículo desconhecido, meio obscuro, você nunca ouviu falar, não dá para confiar muito bem sobre ele. Então, vale a pena você procurar o veículo que publicou essa informação, e se esse veículo está apresentando as suas fontes. Se no texto, se na imagem, se nos gráficos, se no vídeo, se no áudio, você tem uma identificação clara de onde essas informações foram retiradas e se você consegue verificar, se você consegue procurar essas fontes de informação originais. Então, esse é um primeiro ponto importante, você tentar olhar para de onde veio essa informação, as suas fontes e o veículo. Uma outra dica é a forma como essas informações estão sendo apresentadas para você. Se esse texto não tem um cuidado muito grande, está cheio de erro gramatical, exagero, aqueles adjetivos bombásticos, ele tenta apelar para a sua emoção e não para a sua razão, esse é já um alerta amarelo. Não quer dizer necessariamente que isso seja incorreto, mas isso é uma estratégia muito utilizada por quem produz informação falsa. Porque quando você tem um trabalho, um texto, um vídeo ou uma imagem que apela para a sua emoção, o nosso racional baixa a guarda. Então, a gente tem uma tendência maior a aceitar essa informação e ficar nervoso, ficar com medo, ficar com raiva, ficar com antipatia. Então, essas emoções nossas são exploradas e esses são gatilhos para a gente replicar, passar para frente essa informação. E se está cheio de erro gramatical, se o texto não tem muito cuidado, você já imagina qual foi o cuidado na coleta dessas informações. Se não teve nenhum cuidado em preocupar, em tomar um cuidado para essa informação ser apresentada apresentada com um formato correto, gramaticalmente correto. Então, você imagina o descuidado, o descaso que foi feito na apuração, a forma como essas informações foram coletadas. Um outro ponto importante para a gente tomar cuidado é você tentar verificar em que momento essa informação começou a circular. Porque você tem muitas informações falsas que, na verdade, quando foram publicadas, elas eram verdadeiras. Só que elas são descontextualizadas, ou seja, elas são tiradas do seu contexto. Então, você tem, por exemplo, uma informação que é tirada do tempo. Então, você publica uma informação hoje, como se tratasse de uma informação atual, mas é de um fenômeno antigo. Então, você pega, por exemplo, uma notícia dizendo que a inflação no Brasil é a menor da nossa história. Aí você vai olhar, tem um link lá de uma notícia que era de 10 anos atrás. Quando isso foi publicado, era verdadeiro. Mas, atualmente, já não é mais. Então, você tem que entender qual foi o contexto, quando isso foi produzido. Você tem também informação que é tirada do lugar. Então, não o tempo, mas o espaço aí foi descontextualizado. Então, você pega, por exemplo, uma imagem de violência policial que aconteceu no Oriente Médio, e você publica isso como se fosse uma informação que aconteceu no Brasil ou aqui na América Latina. Então, você está tirando isso do lugar e fazendo uma acusação, fazendo uma denúncia que pode não ser a mais correta. Então, tem que tomar cuidado com o contexto de onde essa informação aí foi apresentada. com as fontes da informação também e com esse cuidado, a forma como essa informação chega até você. Perfeito. Você pontuou muito bem aí esses critérios para a gente identificar, passar o filtro na comunicação que a gente recebe nas redes sociais. Então, vamos olhar a fonte, vamos olhar a forma como esse conteúdo chega, vamos olhar a atualidade, ver se essa história está contextualizada ou não. Então, assim, a gente consegue saber o que é uma fake news ou não. Mas, assim, olhando um pouco mais essa questão, o que a gente não pode confundir como sendo fake news? Essa é uma questão excelente, porque nos últimos anos, como a gente está discutindo muito fake news, esse conceito ficou muito difundido, muita gente mal intencionada tenta colocar nesse saco de gatos, que é o conceito de fake news, um monte de coisa que não pertence ao grupo. Que, às vezes, são problemas, também sérios, mas são problemas diferentes. Que a gente não pode confundir, porque problemas diferentes podem ter soluções diferentes. Então, uma das primeiras confusões que acontecem mais frequência é você achar que o erro do jornalismo, por exemplo, uma informação que foi publicada num veículo de informação que tem credibilidade, tem seriedade, que fez a sua apuração, mas que, como é próprio do trabalho humano, todo mundo erra, pode ter uma informação incorreta. Isso não quer dizer que, porque tem uma informação incorreta, que toda a informação que é publicada por esse veículo, ela é automaticamente descaracterizada, ela perde toda a sua credibilidade, você não vai nunca mais confiar nesse veículo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque algumas lideranças políticas nos últimos anos, o Donald Trump nos Estados Unidos, o presidente norte-americano foi um dos pioneiros em usar essa estratégia de tentar confundir o conceito das fake news e colocar nessa mesma categoria críticas, denúncias, opiniões contrárias ao que ele defende, e ele descaracteriza, ele simplesmente quer descartar essas informações, porque ele considera que, se não se encaixa na visão de mundo dele, deve ser informação falsa, deve ser fake news. Ele usa esse conceito que é muito popular, ele é muito atraente, e como as pessoas já estão um pouco vacinadas, ah, não, fake news não pode confiar, a gente não pode cair nesse tipo de enganação. Então, ele considera denúncias, informações que são bem apuradas, que você consegue verificar os dados, e, às vezes, tem alguns erros no meio, tem uma informação incompleta, ou uma informação que a gente ainda não consegue checar muito bem, a fonte de informação, como é próprio do trabalho do jornalismo, às vezes perde o sigilo da fonte, não quer ser divulgado, não quer se apresentar porque tem medo de represálias, tem medo de perseguição, e aí todas essas outras categorias, todos esses outros tipos de fenômenos da comunicação, são, às vezes, confundidos, como se tudo fosse também fake news. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí a gente vai acabar descartando informações que são importantes, que podem até ser aprimoradas, podem até ser lapidadas melhor, apuradas melhor, mas que elas devem ser levadas em consideração no nosso debate público, elas não podem simplesmente ser descaracterizadas. Uma outra confusão que a gente tem com frequência, com a ideia das notícias falsas, das fake news, são as opiniões. As opiniões, elas podem estar embasadas, as nossas crenças, as nossas sensações, nossas impressões, elas podem estar embasadas em fatos, em bons argumentos, mas a gente não pode descartar uma opinião como se fosse uma notícia falsa. A gente tem que separar o que é fato, que pode ser verificado ou não, que pode estar verdadeiro ou falso, e as opiniões, que são uma outra categoria. Elas estão embasadas, podem ter argumentos que fortalecem ou não, mas é um outro tipo de fenômeno, a gente não pode confundir. E temos uma última confusão que acontece com bastante frequência, que são os casos de humor, as piadas. Então, você produz uma coisa que, para você perceber a piada, para você entender a piada, e para ela ser engraçada, você tem que perceber que não é verdadeiro. Então, tem um exagero, tem um pouco de ironia, tem o que a gente chama de sátira, é você usar alguns elementos, por exemplo, da linguagem jornalística, o formato jornalístico, você faz uma piadinha com esse tipo de formato, mas está bem claro, dá para perceber na imagem, no texto ou no vídeo, de que não é para ser levado a sério. É quase como se tivesse umas piscadinhas para você perceber que é uma piada, que não é verdadeiro. Só que algumas pessoas, quando passam esse conteúdo para frente, podem passar isso sem perceber que a informação é verdadeira. Então, esse é um caso que a gente não pode confundir com fake news, com notícia falsa, porque aqui a intenção de enganar, a intenção de você pegar alguém e detrubar as informações, não está lá presente. Pelo contrário, ele está tentando fazer uma piada, ele está tentando mostrar essa informação numa outra perspectiva, e a gente tem que trabalhar com a habilidade dos usuários, o nosso esforço de perceber a ironia, perceber o exagero, perceber que, nesse caso, para, inclusive, ser engraçado, a gente não pode levar a sério 100% das informações que foram apresentadas. Perfeito. Ivan Paganotti, meu antigo colega de Escola de Comunicações e Arte da USP, jornalismo, professor universitário, pesquisador, reconhecido desse tema das fake news, obrigado pela entrevista. Obrigado, Marcel. Foi um prazer. Realização Repórter Brasil